O crescimento da violência no Brasil fez surgir uma nova moda, as roupas blindadas. Os coletes à prova de bala saíram dos armários da polícia para ganhar as ruas. O ator Steven Seagal e o presidente Barack Obama já aderiram há algum tempo à moda que ganhou as passarelas do México. Há mais de 20 anos desenvolvendo trajes blindados para governantes e personalidades, o estilista colombiano Miguel Cavaieiro escolheu a capital mexicana para apresentar uma nova coleção criada para atender pessoas comuns preocupadas com a segurança. São ternos, jaquetas e casacos com a mesma proteção de um colete usado pelas forças policiais. No ano passado, esse mesmo estilista criou uma linha infantil para atender os pais mais preocupados. A ideia surgiu depois do massacre na escola primária de Newtown, nos Estados Unidos, onde mais de 20 pessoas morreram. O mercado de roupas blindadas começou a fazer sucesso entre executivos e tem crescido cada vez mais no exterior. Agora, a moda começa a chegar ao Brasil. Por aqui, uma das peças mais comuns é essa jaqueta feita de couro e tecido sintético, que impede a perfuração de pistolas 9mm e calibre .40. O valor das peças varia de R$ 1.800 a R$ 2.400.